Santo Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui na igreja e nessa noite, pela vida e pela saúde. Temos a Tua Palavra diante de nós, o privilégio, fazemos o que o Senhor nos chama. Venha nos abençoar, o Pai nos ajuda a termos coração sincero e puro na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Ó, Salmos 101, versos 2 e 3. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei o quê? Não porei coisa injusta diante de quê? Dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso, você me pegará. Esse versículo, ele mostra o procedimento que você deve ter ao assistir filmes e novelas. Às vezes você vai assistir um filme, né? Isso aí eu não gostei não, não mataram ninguém. Não gostei não que não teve ação, né? Não teve tiro. O que a palavra de Deus diz aí? Portas adentro em minha casa, eu devo ter um coração sincero, não colocar coisas injustas diante dos meus olhos. Não é só filme e novela não, telejornal também, né? Só que você vê ali é coisa injusta. É uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Como eu estou falando para vocês aqui, isso vem de longa data, porque de acordo com as pesquisas de mercado. O que são pesquisas de mercado? São pesquisas de opinião. Quando se faz um teste, para se saber o que realmente se vende e o que não se vende. Vem de longa data. Coloca notícia boa, ninguém quer ver, ninguém quer assistir, ninguém quer dar audiência. Só coloca, só falando de desgraça, de gente morrendo, de gente assaltando, entendeu? A audiência sobe. Aí a Suzy diz, não, é... Por que que eles estão colocando tanta notícia ruim? Porque eles sabem que só isso que dá dinheiro. É só isso que as pessoas querem ver. Esse versículo aqui, ele é uma citação que se aplica a uma pequena parcela das pessoas. Que olham para aquelas coisas e dizem assim, Deus me livre, eu não quero isso diante dos meus olhos. Eu não quero contemplar essas coisas. Chega menino, vem olhar aqui o que aconteceu. Esse homem aqui matou uma mulher e se dividiu em quatro pedaços. Vem olhar, chega, vem olhar. Lázaro, né? Lázaro pegou uma senhora e cerrou com um serrota. Vem olhar, chega, chega. E as pessoas, né? Eita, agora fizeram um vídeo no YouTube. Vamos olhar. Eita, agora fizeram um podcast. Vamos escutar, falando daquela mesma coisa. E fica aquilo, ó. Na mente da pessoa, direto. Como é que você vai ter um coração puro e sincero? Contemplando isso direto. Me diga. Vamos voltar agora para o Novo Testamento. Voltar não. Vamos abrir. Novo Testamento. Abrindo o livro de Lucas. No capítulo... 11. Lucas, capítulo 11. 11. Lucas 11, verso 11. De uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu. Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele nos ensinou. Quando orares, direis assim. Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos... Os nossos pecados. Pois também nós perdoamos a tudo o que nos deve. Não nos deixe cair em tentação. Observe que aqui está a oração do Pai Nosso. Não é isso? Eu quero chamar... Logo aí em cima, no título. Onde tem assim a oração dominical. Tem uma passagem aí. Mateus 6, verso 9. Que também é a mesma oração. Vamos ver. Mateus 6, verso 9. Ali em Lucas, está tipo um trecho, né? E aqui em Mateus 6, verso 9, está a oração completa. E vocês sabem de qual. A gente aprende de qual, né? Essa oração desde criança. A maioria, né? Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Traz um copo d'água para mim, por favor. Natural. Observem, meus irmãos. Nós vamos abrir. Eu quero chamar a atenção aqui para o verso 12. Não, o verso 10. O verso 10. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Agora, eu quero que você adianta em Mateus, capítulo só uma página para frente. Capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. Você não leu o Mateus 6, já foi? Vai adiantar uma página. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz sem eu, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai está nos céus. A oração do Pai nosso, Jesus diz, né? Faça-se a tua vontade. Aqui Jesus diz, muitas pessoas dizem, Senhor, Senhor, o Senhor não vai nos levar? E ele então diz, não, porque vocês não se importam com o quê? Com a vontade do Pai, que está nos céus. Quero perguntar, você se importa com a vontade de Deus? As pessoas aí no mundo afora, elas se importam com a vontade de Deus? Um colega meu, que, ele estava dizendo para mim, né, que, estava namorando, disse, eu estou vendo se vai dar certo. Estou vendo se vai dar certo. Isso aí como é? Disser assim, 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 eu, eu só casei com ela, porque ela trabalha também, e eu trabalho, os dois trabalham, pronto, agora sim. Aí a gente fez, a gente já construiu uma casa, construiu uma casa antes, né, de casar, e disse, não, nós vamos para dentro da casa, e a gente vai passar dois anos, morando dentro da casa, juntos, mas sem casar. Depois de dois anos, a gente vê se está certo casar. Mas só que, mesmo sem casar, já viviam como casado, está entendendo? É tipo, ele estava querendo dizer assim, muitas pessoas casam rápido, né, e separam logo depois, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos, é, nós vamos se juntar, e vamos para dentro de casa, e, depois de dois anos, a gente vê se é reto caso ou não. Mas não é reto caso. Se você pensar bem, o mundo está desse jeito, até na própria igreja, as pessoas casam, descasam, não é assim? Caso, descaso, ah, não deu certo não, não sei o que, separa. O tempo só atrapalhou aqui, agora o negócio está bem. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus, ela tem instrução para tudo, entendeu? Não é eu que digo assim, ah, eu quero assim, ah, eu penso assim, ah, eu acho que é assim. Foi o que Jesus disse aqui? Passa-se o que? a tua vontade. Jesus também disse, que muitas pessoas, não vão poder entrar no céu, porque elas não se importavam, com a vontade de Deus. A vontade de Deus, quase sempre, é diferente da nossa. Quase sempre. Às vezes, a gente acredita, que tem, é, pensamentos melhores, melhores do que o de Deus. Ideias melhores do que as de Deus. Planos melhores, melhores do que os de Deus. Deus diz uma coisa, não é? Você diz, não, mas isso aqui é melhor, não. Deus não está sabendo não, o que eu quero. Isso aqui que eu quero é melhor. Às vezes, você está, é, trabalhando em determinado lugar, né? E você está ganhando um salário mínimo ali, mas, graças a Deus, você está conseguindo guardar o sábado, né? aí, de repente, aparece uma oportunidade melhor, você ganhar mais dinheiro, e você tem que transgredir o salário. Aí, você vai na palavra de Deus, a lista expressa o quê? A sua vontade, a vontade de Deus. E de repente, diz, é, a vontade de Deus é essa, mas a minha vontade, olha, eu vou ganhar mais, vai ser melhor para mim, se eu ficar pensando em palavra de Deus, eu vou, é, me dar mal. Vou sair no prejuízo. A palavra de Deus diz assim, é, de tudo, de tudo que tiveres, você terá que me dar o quê? O diesel. Você terá que me dar o diesel. Ah, o meu dinheiro já é pouco, é, eu vou dar na igreja, o pouco que eu tenho, eu fico com tudo, não dá para nada, e se eu for tirar uma parte, aí é que não dá mesmo. Eu acho que isso aí, não é certo não, isso aí é só para roubar, isso aí é para enriquecer os pastores, isso aí é para, enrolar os, os bestas. Não é assim que as pessoas dizem, né? Vai na palavra de Deus, e olha de um canto a outro, para tu observar direitinho. As pessoas querem fazer a sua vontade, não tem um preocupado com a vontade de Deus. E nessa questão é que se, delineia, é, os, os que são, da verdade, e os que não são da verdade. Em dar atenção, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu estava pensando bem, eu até comentei aqui, num, num culto de quarta-feira aqui, numa reunião, né? E casamento só dá trabalho, né? É, você casa, aí gera filho, aí é trabalho para cuidar de menina, é trabalho para sustentar a casa, gasolina cara, não é assim? Pô, apesar é muito melhor uma pessoa sozinha, né? Não tem estresse, né? Às vezes você fica pensando assim, é, e você vai para a Bíblia, eu estava lendo na Bíblia, logo no comecinho eu disse assim, não é bom, não é bom, que o homem, esteja, só. Tem um versículo lá, Tem essa, tem essa, tendência, né? Deus deve estar errado, porque é melhor só. Se Deus deve estar errado, a sabedoria de Deus está por trás. Para nós, parece ser uma coisa mais trabalhosa, né? parece ser uma coisa mais difícil, mas Deus diz, ó, não é bom que esteja só. Faça-se a tua vontade. Não, faça-se a minha vontade. as religiões, as religiões hoje são assim, né? A pessoa vai para uma religião, aqui não resolveu, vai para outra, aqui não está dando certo, vai para outra, aqui não tem o que eu queria, eu vou para outra, aqui eu tinha, tinha um coral, tinha uma menina dançando, negócio, aqui já não tem, então eu vou para outra. Não é faça-se a tua vontade, é faça-se a minha vontade. Ah, nessa igreja aqui, aceita todo mundo, é mulher com mulher, é homem com homem, é homem com criança. Então, eu quero uma igreja que faça a minha vontade. Vamos na Bíblia, saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é estranha demais, é umas coisas estranhas, tem que guardar o sábado, tem que devolver dízimo, não é? Tem que perna do ar, não, o cara deu na sua cara, vira o outro lado. Não, espera aí, faça-se a tua vontade. Ó, você está enfrentando crise, dificuldade na sua vida, você está enfrentando provação, o mundo diz assim, né, procura um médico, procura um especialista, procura aquilo, aí Jesus diz assim, essa casta, esse mal, só sai com oração e jejum. Faça-se a tua vontade. Vou passar o dia hoje sem comer. Não, é muito difícil, é mais fácil ele tomar um remédio ali, no médico, não sei o que. Agora eu quero chegar ao ponto chave para que você entenda o que significa colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Você entenda a divisória, a linha divisória entre os que são da verdade e os que são do erro. Abra aí em João. João fica depois de Lucas. João, capítulo 17. Observe essa passagem, ela é uma passagem bem clara. João 7, 17. Se alguém quiser fazer o quê? A vontade dele conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha só o que esse versículo está dizendo. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu queria saber qual é a verdade. Não é assim? Eu queria saber qual é a igreja certa. Eu queria saber qual é o caminho certo. Tem muitas pessoas que dizem assim, né? É uma confusão tão grande. Por que que existe confusão? Porque as pessoas querem fazer a vontade delas. As pessoas querem fazer as suas próprias vontades. Vou chegar pra você aqui, só aqui é uma igreja assim, a gente vai fazer um culto aqui e logo depois nós vamos distribuir aqui uma grada de cerveja. O que é que você acha? Vai encher ou não? Né? Porque as pessoas querem fazer a vontade dela. O que é que acontece? Tem como a pessoa descobrir a verdade de Deus? Tem como a pessoa descobrir o caminho certo? Não tem. Enquanto ela estiver querendo fazer a sua vontade, não tem. Observe o que esse versículo diz aí. Se alguém quiser o quê? Se alguém quiser fazer o quê? A vontade dele. De quem? De Deus. Essa pessoa vai o quê? Vai saber. qual é? Você está entendendo? Essa pessoa não vai ter confusão na mente dela. Pode ter 200 milhões de religião, mas se ela quiser saber a vontade de Deus, essa é a diferença. Agora, se ela quiser saber a vontade dela e satisfazer a vontade dela, ela nunca vai saber a vontade de Deus. O problema não está em Deus. O problema não está na confusão que há no mundo. O problema está dentro de cada um. De mim e de você. O que é que você quer? Não, eu quero fazer a minha vontade. Quando você decide fazer a sua vontade, sabe o que é que acontece? Peço a licença. Vamos abrir aí. Peço a licença. É um pouquinho mais à frente. Segunda atenção na licença. Capítulo 2. Segunda atenção na licença. 2, verso 9. Segunda atenção na licença. 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com todo poder, sinais, prodígios da mentira. Com todo engano de injustiça. Agora, veja bem. Prodígios, sinais, engano que são destinados a quem? Aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, eu leio o verso 11. Segunda atenção na licença. 2, verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito ao quê? A verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entendem bem, irmãos, esse versículo, ele é um desdobramento daquilo que a gente leu de João. ele diz assim, ele diz assim, que existem pessoas que são enganadas, não é assim? Existem pessoas que são vencidas e são iludidas pela eficácia do poder do Satanás. Está dizendo aí, não é? Mas, ele diz o motivo pelo qual essas pessoas foram enganadas. Ele diz o motivo. Qual foi o motivo? Elas não deram crédito à verdade a vontade de Deus quando eu vivo. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha. Você está entendendo? Isso que Deus está dizendo aí, esse negócio de sábado, isso aí foi abolido, isso aí passou, isso aí eu não quero nem vir falar, isso é uma seita. Tudo bem, você está dizendo isso? Pronto. No versículo 11. Todos são julgados pela decisão que toma. Se não dá crédito à verdade, o que é que acontece? Deus lhe envia a operação do erro. Ah, essa confusão, não sei o que, é Deus que provoca. Não, Deus simplesmente está fazendo, permitindo que as pessoas culham. As pessoas culham aquilo que elas estão plantando. Todo aquele que não dá crédito à verdade, que não acredita no que a palavra de Deus diz, facilmente será enganado. Eu me lembro quando eu me batizei na igreja, eu ficava pensando assim, a gente observa muito a igreja, a gente que visita a igreja, que não faz parte, observa como as pessoas estão se vestindo, observa quem é que está pregando, observa quem é que está cantando, não é assim? E eu sempre percebi que outras igrejas parecem muito mais organizadas do que a nossa. Sempre percebi isso, desde que eu entrei e eu fiquei pensando, puxa vida, se eu não me preocupasse com a verdade, eu iria para outras igrejas. Está entendendo? Mas, qual foi o meu pensamento sempre? Conhecer a vontade de Deus. Eu não quero uma igreja bonita, entendeu irmão? Se puder ser bonita, que seja. mas eu quero uma igreja que tenha a verdade. Eu quero que vocês me digam, adianta uma igreja ser bonita, organizada, agitada, mas não tiver a verdade? Adianta? Não, essa igreja é muito maravilhosa, tem um ar condicionado, a gente se sente muito bem, as pessoas pregam bem, e é bem receptivo ali, uma vez um colega meu, ele disse assim, rapaz, eu quero conhecer essa tua igreja, rapaz. Aí eu fiquei até empolgado, puxa vida, você vai querer também me estudar a Bíblia? Não, eu quero saber se lá tem uma menina para eu namorar. Eu fui na igreja de um colega meu, é cheia de jovenzinha bonita, e essas meninas da igreja são boas para a gente namorar, elas são direitas, não sei o que, tem, tem, tem lá, veja bem, a motivação, motivação, que você vai à igreja, ela define se você vai ser guiado à verdade ou não, você está entendendo? Aquele que quiser fazer a vontade do pai, será guiado a ela. Eu fui aqui para a igreja e Deus me guiou para a outra, eu estava com a dor não resolver, aí Deus disse, fala na outra que resolve. E você está procurando resolver o seu problema e não saber qual é a vontade de Deus. E para concluir, nós vamos ler Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Apocalipse 12, verso 11. Eles pois venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram o que? A própria vida. Não amavam a própria vontade. Está entendendo? Minha vontade é essa, mas eu não quero saber da minha vontade, eu quero saber da vontade de quem? de Deus. Por causa disso, eles o que? Venceram. Todo aquele que quer fazer a sua vontade é vencido. Entenda bem, todo aquele que quiser fazer a sua vontade é vencido. Todo aquele que quer fazer a vontade de Deus vence. Vence. muitas vezes na minha vida eu tenho visto a vontade de Deus e a minha. A vontade de Deus e a minha. Eu luto para poder fazer a vontade de Deus. Na maioria das vezes eu não consigo porque a vontade de Deus conflita. Mas eu preciso me arrepender e voltar para ela. Porque é a única maneira que existe vencer. no tempo do fim será extremamente difícil fazer a vontade de Deus. Porque todo o sistema será contra o filho de Deus. Os filhos de Deus, o povo de Deus. E é exatamente nessas circunstâncias que essas pessoas se levantam para não amar a própria vida. Puxa vida, eu vou perder minha vida, eu vou perder meu emprego, vou perder minha casa, vou perder minha cidade, vou perder minha mulher, vou perder meus filhos. Não estou nem aí porque eu vou perder, eu quero fazer a vontade de Deus. Você lembra a luta que Jesus passou, né? Ele estava ali encurvado no jardim do Getsemane. O seu suor era gotas de sangue que caíam sobre a terra. E ele orou ao pai dizendo, pai, se possível, passa de mim esse sofrimento, esse cálice. não foi? Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. De mesmo jeito, é conosco. Deus, por que nós sofremos? Pelo mesmo motivo que Jesus sofreu, apesar de que Jesus sofreu bem mais. Nós sofremos porque Deus não pode impedir o sofrimento, porque ele faz parte da história do pecado nessa terra. Onde existe pecado, existe miséria e morte. É inevitável. Onde existe pecado, sempre vai existir miséria e morte. E foi por isso que Jesus sofreu, por isso que nós sofremos por causa do pecado. Deus, a gente muitas vezes ora a Deus e pede, né? Senhor, me ajuda, né? Para que eu não enfrente isso, me livra disso. Mas você tem que aprender a orar como Jesus também. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Senhor, eu gostaria de ganhar muito dinheiro para devolver o dízimo ser mais fácil, né? Porque aí eu ficava com 20 mil sobrando, devolvia 2 mil na igreja, pronto. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Senhor, eu gostaria de um emprego que me desse o sábado livre, para eu não precisar ter esse problema com o sábado. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Você lembra do discurso dos três jovens, né? Que foram lançados na fornalha ardente. Nabucodonosor pegou os três jovens e disse, olha, eu vou dar outra chance a vocês. Eu vou mandar tocar a música aqui de novo. Na hora que começar a tocar a música, vocês adoram a imagem. E eu digo a vocês que se vocês não adorarem, eu vou lançar vocês dentro da fornalha ardente. E eu quero ver quem é o Deus que vai salvar vocês das minhas mãos. Dessa forma com eles, né? Como foi a resposta dos jovens? Aqueles jovens, irmãos, eles eram tão notáveis, impressionantes, né? Que eles não responderam como a gente costuma responder, com medo, com temor. Dizendo assim, não, o senhor não faça isso com a gente, não, tenha pena da gente, né? As pessoas dizem assim, né? Ter misericórdia de nós. Irmãos, orem por mim, porque eu vou ser lançado na fornalha, pelo amor de Deus, olhem por mim. Eles simplesmente olharam para Nabucodonosor e disser, ó rei Nabucodonosor, se o Deus a quem nós servimos quiser livrar-nos da fornalha ardente, ele pode fazer isso. Mas se ele não quiser, também a gente não está nem reaí. Uma coisa é certa, não nos curvaremos a tua imagem nem adoraremos os teus deuses. não, eu vou tomar aqui o que você tem, eu vou estar você no fogo, eu vou estar fazendo, faça o que você quiser, eu vou fazer a vontade de Deus. Veja bem a diferença. Exatamente essa classe de pessoas que se levantam no tempo do fim, Senhor, eu acho melhor, eu acho melhor o homem usar o cabelo vermelho, não é assim? Eu acho melhor o homem colocar um brinco dentro do nariz assim, saindo dentro da sobrancelha, eu acho bonito assim. Senhor, eu acho bonito fazer uma tatuagem aqui, eu quero assim, não é o que você quer, meu amigo. Não, Senhor, eu acho que o homem pode se vestir assim, não tem problema nenhum, só que antes de eu dizer o que eu acho, eu tenho que ir aqui, e olhar do começo ao fim para eu saber se é isso que Deus acha também. Aí eu estarei fazendo o que? A vontade de Deus, não a minha. A vontade de Deus é a única coisa que importa. E é isso que nós devemos estar comprometidos a fazer. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos ficar de pé, colocar ali ... O que é? Vamos... O que é? O que é? O que é?